O oferecimento de faculdade Anhanguera, vamos agora ao anúncio oficial dos atletas. No quadro azul, 1 metro e 70, 24 anos, pessoas 69, 400, 8 vitórias, 7 derrotas, da equipe espacar os carros, da cidade de Caraiú, do Pernambuco, é Marcelo Matias! E eu apresento-lhe o adversário, o Flávio Brilho, 1 metro e 74, 36 anos, pesou 70 quilos e 500, 4 vitórias com uma derrota, da equipe, RFT Killer Peace Korea. Da cidade de Caraiú, do Imba, ele é Adriano! Arbite Central, Mauro Passal. É isso aí, amantes do MMA, Batalha MMA Championship, edição de número 6, aqui na cidade de Osasco. Falamos direto do ginásio José Liberati, para uma grande luta, e eu quero ouvir de Edson Rodrigues, quem é o favorito entre Marcelo Matias e Adriano Coreia, categoria 70 quilos. Olha, difícil apontar, dois atletas que buscam sempre a trocação, certeza que vai ser uma luta muito boa de ser assistível. É isso aí, uma luta, eles já vão para a trocação, agora o Coreia vai tentando chute, um chute em meia altura, contra a guarda do Marcelo Matias. Eles vão se estudando no centro do cage mais Red Hot do Brasil, oferecimento Energy Drink Red Hot. Batalha MMA Championship, você que está ligadinho na TV Nocaut, vai acompanhando essa grande luta entre Marcelo Matias e Adriano Coreia, na categoria 70 quilos. O Marcelo Matias mais saltitante, um pouco mais tentando procurar, mas o Coreia vai... Parecia que ele ia receber o golpe, mas um contra-golpe. Chute do Marcelo Matias agora, a torcida em flama. Uma torcida muito forte do Marcelo Matias. O Coreia agora vai se colocando no centro. Vamos para o clinch. Matias agora coloca o Coreia contra as grades. Tem algum parecer até então, Edson Rodrigues? O Matias, ele tem essa postura de realmente esperar um pouquinho o seu adversário, reconhecer mais ele, jogar um pouquinho mais longe. O Coreia está bem, está chutando bem. Já conectou dois bons chutes no corpo do Marcelo. O Marcelo tem que se ligar um pouquinho mais, começar a atuar um pouquinho mais, porque o Coreia, nesse ritmo aí, o Coreia está levando um pouquinho de superioridade, porque está soltando mais golpes. E aqui no José Liberati, o grito é Marcelo, Marcelo e Marcelo. E ecoa no centro do queijo, mas Red Hot do Brasil. Olha lá, um grande chute agora contra a golpe. Marcou ali a costela do Marcelo Matias, mas está bem postado o Marcelo Matias. Sabe o que vai fazer, sabe o que tem que fazer. São dois atletas aí que querem a vitória. Mais um chute do Adriano Coreia. E eles voltam a se estudar no centro do queijo. Coreia vai desferindo golpes. Mais um chute. Um chute forte. Sentiu, acusou agora o Marcelo Matias. Mas estamos de volta na luta aqui. Olha que grande. Mais um chute forte do Coreia. Esses golpes vão minando, não é o Edson Rodrigues? Exatamente. Por isso que é importante a resposta do Matias, mudar um pouquinho essa postura. Porque esses golpes na coxa não são golpes que buscam o nocaute. Mas no round inteiro, como está acontecendo agora, acaba tirando a base. E o Marcelo, por exemplo, como é um atleta trocador, depende muito da base dele. Então, até o momento, bom para o Coreia. Que vai marcando esses chutes. Já conseguiu bons chutes. O Marcelo vai circulando, mas ainda não encontrou o melhor momento para atacar o Coreia. Bom para o Coreia. Que vai atacando e não vai sofrendo muita resposta por parte do Marcelo. O Marcelo agora vai golpeando. O Coreia um grande. Tentou ali um low kick, mas passou no vazio. A luta é boa. Edson Rodrigues. Amantes do MMA. Você que está ligado na TV Nocaute aqui. No cage mais head hot do Brasil. Batalha MMA Championship na sua sexta edição aqui na cidade de Osasco. Falamos ao vivo do José Liberati. Olha lá. Um golpe que na verdade não teve uma grande efetividade. Eles voltam para o centro do queijo. O Coreia e o Marcelo Matias. Tem uma grande luta de MMA. O mais puro MMA nacional você encontra aqui no Batalha Championship na sua sexta edição. Olha lá o contra-golpe do Matias. Agora o clinch. Vai tentar levar para o chão o Matias. Vai tentar ali fazer um... Mas o Coreia se defende bem, Edson Rodrigues. O Coreia pressiona o Matias contra a grade. O Matias vai tentando não ser derrubado agora. Que seria definitivo para o round. Mas o Coreia está melhor nesse round. Só ele golpeou praticamente. Vai trabalhando agora. Pressionando o Marcelo contra a grade. E o Marcelo vai tentando não sofrer golpes muito danosos. Mas o Coreia vai buscando aquela, marcar aquela coxa ali. E já vê que o Matias tem uma certa preocupação para atirar. Então pode ser que já esteja machucando aí, hein? Com certeza, Edson Rodrigues. A fuselagem já foi atingida. Mas os atletas estão aí. Vão tentando aí se recolocar na luta. Como disse Edson Rodrigues. Olha lá, o Matias agora tenta uma queda. Mas o Coreia se usa da grade ali. E fim de papo. Foi para a conta o primeiro round. Vamos ouvir a análise pontual do nosso comentarista da TV Nocaut, Edson Rodrigues. É, o Matias, eu já acompanhei algumas lutas dele. Ele realmente tem essa postura de esperar mais um pouco seu adversário. Mais trabalhar de contra-golpe do que ser um cara mais... e de tomar iniciativa. Só que nesse round ele não fez praticamente nada, né, Edson? O Coreia se aproveitou disso. Percebeu que o Matias estava tendo dificuldades para encontrar o melhor golpe. E ele foi aproveitando. Marcou bem a coxa esquerda do Matias. Chutou bem. Trabalhou bem as joelhadas. Quando teve clichê, ele pressionava o Marcelo contra a grade. A única ofensividade do Marcelo foi essa tentativa de queda aqui. Por pouco não efetivou. Que, sinceramente, para mim é novidade. Eu nunca tinha visto o Marcelo buscar a queda. Mas o Coreia está muito bem postado. Só acho que o Coreia está um pouquinho afobado nos golpes, né? E isso pode acabar cansando ele. Ele solta o golpe com bastante força, mas ele quer sempre continuar. Então ele sempre corre atrás do Matias. E isso pode acabar cansando ele. Mas, de um modo geral, um round muito bom do Coreia. E, para mim, faturou 10-9 nesse round. Isso aí, amantes do MMA. Segundo o Edson Rodrigues, o Coreia, 10-9. Vai vencendo o primeiro round. E uma luta emocionante aí. O Marcelo Matias precisa reverter essa situação se quiser sair com a vitória aqui do cage mais red hot do Brasil. O cage do Batalha MMA Championship, edição de número 6. Olha lá. Um chute baixo agora, com muita potência. Acusou o Marcelo Matias. O Coreia vem aproveitando esses golpes. Vai tentando agora. Olha lá. Chute. Um soco trocado. Vai mostrando a que veio. O Adriano Coreia. A torcida agora revida. Uh, vai morrer. Uh, vai morrer. Olha, tomara que não. Seria ruim pra gente. Mas é engraçado a torcida. Como elas inflamam em determinados momentos, né? Basta um golpe. Aí já muda tudo. A torcida vem junto. A outra se cala. É realmente um clima muito bom aqui no ginásio. É isso aí, você amante do MMA. Batalha Championship, edição de número 6. O Coreia agora, um chute muito forte. Vai magoando a coxa do Marcelo Matias. Olha lá. Uma encarada mais forte no centro do queixo. O Matias, ele se movimenta muito bem. O Marcelo Matias, né? Ele vai tentando correr dos golpes que, cada vez que entra, são golpes fortes, né? Do Coreia. Olha lá. Uma giratória. Não encaixou bem, mas... O Adriano Coreia vai tentando agora colocar contra a grade. Mas é muito rápido o Marcelo Matias, né? É, o Matias é realmente muito esguio, muito rápido. Tem noção de distância, de angulações. Tem um boxe... Talvez essa movimentação venha do seu boxe. Mas o Marcelo tem que atacar, né? Ele tá muito na defensiva e não consegue contra-golpe. É mérito também do Coreia, porque o Coreia bate só de longe, né? O Coreia não chega muito perto do Matias. E o Matias, a gente vê que ele não tem um braço muito comprido. Então, talvez por isso que ele não esteja golpeando. Tá esperando o Coreia chegar perto e o Coreia não chega perto. O Coreia tá esperto na maldade, hein, Anderson? É isso aí, Edson Rodrigues. Tá esperto na maldade. O Adriano Coreia agora, ó. Um giro. Estilo Mohamed Ali. Mas recebe aí um... Um chute na perna esquerda. Revida com a perna direita. São dois chutes. O Marcelo vai... Tentando estudar a melhor estratégia e maneira pra reverter a luta. Um chute giratório agora. Do Adriano Coreia. E a torcida... Vai se agradando do que se vê aqui no... No cage do octógono mais red hot do Brasil. Batalha MMA Championship na sua sexta edição. Eu, Anderson Almeida, falo ao vivo aqui do ginásio José Liberati da cidade de Osasco. Marcelo Matias versus Adriano Coreia na categoria 70 quilos. Segundo round. Os atletas ainda... Pouca efetividade, mas agora um chute. Um chute que vai ali na região da batata da perna. Mais um soco frontal. Outro. Olha lá. Um chute giratório. Agora vai pro clichê. O Marcelo Matias sentiu o golpe desferido pelo Adriano Coreia. Uma boa luta. Foi pra queda. Uma boa queda agora, Edson Rodrigues. Ótima queda do Coreia. O Coreia... É... Percebeu aí... Conseguiu o clinch, né? E percebeu que conseguiria derrubar. Conseguiu derrubar agora. Tá passando pra montada do Marcelo Matias. Agora vai complicar muito pro alemão, hein? O Coreia num momento muito bom pra ele. Vai soltar o cotovelo. Agora é golpe forte, meu amigo. Agora é marretada. Agora segura o Coreia. O Adriano Coreia está por cima. Vai sentindo os golpes aí o Matias. É direita, é esquerda. Vai tentando sair do raio de ação, mas é difícil. A montada tá perfeita ali do Adriano Coreia. Tenta dar um abraço ali de urso ali o Marcelo Matias. Mas agora vem cotovelo. Vem soco. Tem que tomar cuidado pra não dar na nuca. Tem que tomar cuidado, né, Edson Rodrigues? É, exatamente. Ali a parte de trás da cabeça mais no alto é legal, mas na nuca não. Matias tá aí sofrendo um atraso, hein? Vai sofrendo aí uma saraivada de golpes. O Marcelo Matias, o Adriano Coreia. Já a orelha ali já bem machucada. Luta aberta. Olha lá, vai tentar um segundo golpe. A torcida inflamada aqui no José Liberati, na cidade de Osasco, meu amigo. Amante do MMA, você que curte a TV Knockout, o Batalha MMA Championship, edição de número 6. Round finalizado. Uma grande luta, Edson Rodrigues. Um bom segundo round, o Coreia novamente controlou as ações, tomou todas as iniciativas, conseguiu uma boa queda, conseguiu passar pra montada, escalou a montada ainda. E o Matias é o bom e velho Matias que eu já vi, sobrevive realmente. Não desiste de nenhuma luta, nenhuma posição, ele para. Só que falta pro Matias, novamente, falta pro Matias atacar. Até agora o Coreia tá passeando, tá fazendo ali um treino de sparring, porque não tá, o Matias não tá sofrendo, não tá oferecendo nenhum tipo de ataque pro Coreia. E o Coreia, nisso, vai crescendo na luta, vai aproveitando, vai marcando os leg kicks, vai marcando com socos. Agora o Matias já tá com sangramento na orelha esquerda, ali da hora que ele foi derrubado. Então, o Matias tem que mudar totalmente a postura agora. Ele tem que vir atacar, tem que se expor de vez, porque pra mim perdeu os dois rounds. E o Coreia manter isso, jogar um pouquinho mais de longe, evitar as mãos do Matias. E se sobrar aí uma oportunidade, fazer a queda e faturar a luta, porque até agora, dois rounds claros, vitória do Coreia. É isso aí, análise pontual de Edson Rodrigues, o nosso comentarista, nota 10 aqui da TV Knockout, neste grande evento, com batalha MMA Championship, na sua sexta edição. Uma grande vantagem aí, para o Adriano Coreia, nesse segundo round. E o Marcelo Matias precisa realmente mudar aí, tentar levar essa luta aí, para um, talvez um knockout, alguma coisa diferente aí. Mostrou o seu guerreiro, eu acredito que o terceiro round será um round cheio de emoções aqui, no Batalha MMA Championship, na sua sexta edição. Nossos agradecimentos e oferecimento aos nossos patrocinadores, e com gestão de pagamentos, Faculdade Zayanguera, Body Evolution, Nutrição Esportiva, Naturon, para treino, Selvagem, a original, a Catuaba, a original do Brasil. E vamos aí, para o terceiro e último round desta luta. Para o terceiro e último round desta luta, que promete, muito empolgante no seu segundo round, aí da metade para o final do segundo round, muitas emoções no octógono mais red hot do Brasil, oferecimento Energy Drink. E aí os atletas se respeitam, são profissionais e mostram isso dentro do queijo. Marcelo Matias e Adriano Coréia no centro do queijo e agora um golpe de esquerda entrou. Coréia agora vai tentar revidar. Marcelo Matias, ah, um chute muito forte. O que que aconteceu, Edson Rodrigues? A luta estava na mão, Coréia. Um golpe muito forte. Parece ter havido aí uma fratura, algo do tipo, não sei. Edson Rodrigues. É uma pena. O estralo não foi característico de um osso quebrado, mas o Coréia, pelo susto que ele tomou ali, pelo como ele recuou a perna, acredito que ele tenha lesionado realmente a canela ali. Está sangrando já, né? Então, tem o corte ali. O que é uma pena, né? Porque o Coréia estava muito superior na luta, estava sobrando na luta. E aí, logo no começo do último round, o que decidiria, ele acabou sofrendo essa lesão. O que é uma pena, não é bom para ninguém, não é bom nem para o Matias, que acabou saindo com uma vitória acidental, vamos dizer assim, com uma luta, estava andando, né? E não é bom para ninguém, nem mesmo para o batalha, enfim. Mas é uma pena que o Coréia se recupere rápido, que seja apenas um susto, né, Anderson? Porque aqui de cara não dá para diagnosticar o que aconteceu nem nada, mas pelo que a gente já sabe de luta, conforme ele recuou essa perna dessa forma, pode ser que tenha tido uma lesão ali, esperamos que não, mas de cara já fica aqui uma ótima recuperação para o Coréia e que não seja nada demais, que seja apenas um susto. É isso aí, análise pontual de Edson Rodrigues, infelizmente a luta é interrompida no segundo round, no terceiro round, perdão, melhor dizendo, por um acidente aí com o Adriano Coréia. E a vitória vai para Marcelo Matias e daqui a pouquinho o anúncio oficial. E o vencedor por interrupção médica é Marcelo Matias! Recebe a sua premiação das mãos aqui em campo. E o vencedor